São presos acusados de roubar dois estudantes em um ponto de ônibus. Crime aconteceu numa rua movimentada no Jardim Botânico. Eles estavam com dois simulacros de pistola. O Lúcio André com a notícia, com a informação. Esses três rapazes que vocês estão vendo aqui no paredão da Delegacia de Furtos e Roubos, eles teriam praticado um assalto na tarde desta segunda-feira. Era meio-dia no Jardim Botânico, bem próximo aqui à Delegacia Especializada. Dois estudantes estariam no ponto de ônibus, aguardando a chegada do coletivo. Quando esses rapazes perceberam que os alunos estavam no ponto de ônibus, eles chegaram armados com essas duas pistolas que você vê agora nas imagens, duas armas de brinquedo, os bonés para tentar disfarçar e este óculos de sol. Anunciaram o assalto, levaram celulares e também dinheiro das vítimas. Rapidamente, os dois alunos vieram à Delegacia e, de acordo com as inscrições, de cada um desses suspeitos que estavam entrando na Vila Torres, bem próximo aqui também à Delegacia Especializada, os policiais conseguiram prender os três. Os estudantes conheceram vocês lá, né? E você, Joel, quer falar alguma coisa? Não quero falar nada, senhor. Quer falar nada? Não. Você estava com arma ou não? Não, estava com a arma. Não estava? Não era você? E o celular? Eu não tinha nenhum celular. Não tinha? Já tinha passagem, pelo menos, né? Não. E você, Leandro, quer falar alguma coisa? Não, não. Não quer falar nada? As vítimas passaram as descrições físicas, as vestimentas e, com base nisso, os policiais conseguiram identificá-los e localizá-los já adentrando a Vila Torres. Não, 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 não.